Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal de rotina com crochê aqui da Gi. Hoje eu vou dar sequência aqui a essa encomenda. Esse daqui, ele tá algumas peças adiantado, outras não, mas tá bem simples de terminar, tá? Aqui a aula do pé do vaso, que eu tenho que ver certinho, né? E essas peças aqui, como eu já tinha uma pronta, é bem facinho de fazer. E o porta-papel também é bem facinho de tá fazendo, tá gente? Agora são 7 horas e 20 minutos. Vou começar aqui a minha produção. Agora eu quero focar nessa encomenda primeiro e depois naquelas outras, porque essa aqui vai ser enviada pelo correio, né? Acho que você vai tá vendo esse vídeo na sexta. E aí, na sexta-feira, vai ter os... Já vamos ter enviado já essa encomenda, que é de uma revendedora. Mas ela compra, né, peças mais elaboradas, né? Ela paga preços normais aí nas peças pra ela revender lá, tá bom? Então, bora lá trabalhar. O dia vai ser longo hoje, mas eu venho, né, atualizando vocês mais daqui a pouquinho. Olha, gente, atualização. São 2h41. Eu não terminei, né? Mas como eu vou ter que sair, eu separei outras coisas pra eu tá levando. Porque eu não quero levar essas coisas tão clarinhas, que eu tenho medo, gente, de sair com encomenda, assim, de casa. Eu tenho um pouco de medo. Ó, até na hora do almoço, um meio dia e meio, eu acho. Porque hoje almoçou só eu e o Cauã, a gente almoçou um pouco mais tarde. Eu fiz, né? Esse aqui já tava mais adiantadinho. Olha o que que eu fiz, gente. Eu foquei em fazer as peças mais difíceis. Porque agora só falta passar essa carreira aqui de verde petróleo. Essa cor aqui, se já eu fui mostrar no vídeo, eu não consegui. Só falta essa carreira aqui, né? Então, eu falei, vou fazer as peças mais difíceis. Daí, eu terminei de passar as carreiras desse. E já vim direto pra fazer esse aqui, ó. Lá na aula, gente, não é assim, tá? Tem uma carreira blocada aqui. Mas daí, quando eu comecei a fazer, eu já tinha feito. Daí, eu falei, vou deixar assim mesmo. Ficou até legal, ó. Depois vai uma carreira de pontos baixos aqui pra deixar assim mais durinho, né? Meu lençol lindo, amarelo. Que chama ativo. Então, assim, o que que eu aprontei, né? Eu resolvi, como sempre, né? Se a gente puder, é uma questão legal essa. De fazer as partes mais difíceis primeiro, pra depois fazer as mais fáceis, né? Então, eu até ia terminar esse e fazer a redinha desse. Falei, quer saber? Eu vou pro mais difícil. Então, eu fiz aqui, né? O encaixe. Agora só falta aquela carreira. E a carreirinha aqui de ponto baixo. E o porta-papel, tá, gente? Ó, eu deixei solto aqui atrás. Porque eu vou colocar aquelas cordinhas de amarrar. Porque lá na foto, tem aquelas cordinhas que a gente transpassa assim pra amarrar. E olha que lindo, gente, essa flor. Essa flor aqui é a flor Nanda, tá? É a flor Nanda, não. É a flor, meu Deus, esqueci o nome da flor. Mas é do tapete Nanda. Vai tá lá também no link na descrição. Esqueci o nome dessa flor, gente? Falei, ontem já esqueci. Mas ela é bem linda. Inclusive, a Nanda fez no cofre das sobrinhas, né? Apresentou hoje. Ela todinha com sobras ficou assim. Essas pontinhas, cores assim, mistas, sabe? Tipo laranja, vermelho, assim. Tem uma folhinha lá que ficou verde. Que ela emendou as sobrinhas de fio mescladas pra ela fazer. Ficou bem linda. E é uma flor bem simples de fazer, tá, gente? Que dá um requinte aí na peça, tá bom? Mais pra frente eu tenho que fazer três trilhos. Eu quero ver se eu faço com essa flor aqui. Então, aqui agora, ficou só pra passar também a última carreira do verde petróleo. E é fazer aqui o trequinho de pendurar. Ó, aqui eu deixei assim com quatro em cima. E os pontos relevo aqui, tá vendo? Essa aqui vai ser a parte de cima do porta-papel. Já a parte de baixo, ó, eu deixei assim mais gordinho. Porque daí aqui vai vários pontinhos, né? É, pra fazer assim, ó. Esses picôzinhos aqui, tá bom? Então, já que eu não vou levar isso pra fazer lá na casa do pai. Vou levar isso aqui pra eu fazer lá, ó. Eu tenho, né, gente, que fazer cinco pares de tapete. E a cliente pediu, né, que se pudesse, era pra fazer com o fio fantasia. E como eu tô doida pra trabalhar com o fio fantasia, né? E ele, pra mim, sai assim o mesmo preço do que os outros. Eu resolvi que eu vou levar isso aqui pra fazer uma peça que eu ainda tenho que desenvolver a aula. Mas já tá tudo certo, já. Porque eu já fiz um protótipo que ficou bom. Mas precisa de uns ajustes que ficou fácil de fazer. Então, eu peguei aqui esse marrom claro. Esse marrom aqui é da Ecos Pago, só que ele vem num lote diferente. Ó, ele não é aquele marrom mais avermelhado. É um marrom um pouquinho mais fosco, tá? Mas é lote diferente, né? É como se ele fosse um... Ai, lembrei pra falar pra Bia, acabei esquecendo aqui. Mas eu vou usar esse aqui pra fazer o início. Essa aqui pra fazer algumas carreiras. E depois, ó, vai ser essa aqui, tá? Pra tá fazendo os detalhezinhos. Que por enquanto vai ser só detalhes pra eu desenvolver a peça. Então, já tá pronta aqui minha bolsinha. Essa bolsinha bem velha, gente. Nossa. Sei lá. Deve ter uns... Eu acho que deve ter uns... Uns 12, 13 anos. Mais ou menos. E ela já tá me acompanhando faz um bom tempo. Até bem cardidinha. Acho que tem que lavar na mão, ó. Porque se lavar na... Na máquina, alguma coisa. Acho que ela já desmonta tudo. Então, eu vou descer lá. Eu vou demorar pra voltar. Não sei se eu vou conseguir fazer crochê lá. Porque a mãe tá todos esses dias cuidando do pai, né? Teve um dia... Eu vou descer lá. Porque o pai, tipo, tá meio fraquinho, gente. Ele pegou como se fosse uma gripe no final de semana. E pegou virose. Aqui quase todo mundo pegou aquela gripe terrível. Né? Eu peguei. O pessoal lá de casa foi indo. Foi todo mundo meio que pegando. Depois demorou um pouco. Pegou todo mundo lá embaixo. E aí agora... Começou virose. No final de semana passado. Hoje eu tô levando pra vocês na quinta-feira. E... Hoje é quinta, né? E no final de semana passado começaram com virose. E daí... Sem umidade, imunidade baixa. Começa assim, né, gente? Viu outros tipos de problema aí, né? E a gripe que deu neles também foi bem forte, assim. E aí pegou o pai também. Só que o pai não está com diarreia. Ele tá só com vômito. Hoje de manhã eu passei lá. Eu achei ele bem abatidinho, assim. Era dia de trocar a sonda dele, né? De que a gente sai de casa pra ir ali na saúde. E eu falei, pai, eu vou conversar com o enfermeiro. Quem sabe eles vêm aqui em casa. Porque já aconteceu deles vir. Só que é por necessidade. A gente... Enquanto a gente puder, a gente vai lá, né? E aí eu mandei um áudio pro moço lá agora de pouco. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Que até no final da tarde eu vou subir aí. E glória a Deus por isso. Sempre tem... Deus colocado pessoas boas, né? Na nossa vida. Esse enfermeiro já foi o mês passado lá. Porque a sonda do pai começou a vazar. Eu comentei com vocês aqui, né? E aí ele foi. Diz que não era obstrução, não. Tinha que trocar mesmo. Ele trocou lá em casa. Meu pai tem dificuldade, né, gente? Pra andar. Ele anda bem devagarzinho. Então, assim... Graças a Deus que tem pessoas, assim, boas. Eu vou fazer um jogo de cozinha. E vou dar pra esposa dele, né? Como forma de agradecimento. Porque eles não aceitam, gente. Presente. O pai já tá com essa sonda já faz uns quatro anos pra cinco. E quando a pessoa... Quando chega o final do ano, o pai quer presentear, né? Aquela pessoa que tá ali com ele o tempo todo. E eles não aceitam. Porque eles falam que são funcionários públicos e já ganham pra isso. Acho que todos, né? Acho que é assim. E aí a gente, né? Pra moça que trocava uma época. A gente dava flor. Pra um outro rapaz a gente deu um refrigerante. E pra eles eu vou... Como eu conheço a esposa dele, né? Eu vou fazer um jogo de cozinha bem bonito e vou dar pra eles no final do ano. Então, eu vou descer e não sei que hora que eu volto. Porque depois tem que dar banho nele. Porque passa aqueles produtos todos ali, né? E aí ele se suja um pouco. Daí, com certeza, a mãe vai chegar e já vai dar banho nele. Então, eu vou esperar. Porque a minha irmã dá banho nele de manhã. Nesse caso, quem vai dar banho nele é a minha mãe. Depois que ela chegar. Depois das cinco, né? Então, eu nem sei se eu volto com vocês hoje. Na quinta, mas amanhã de manhã. Como a gente vai ter dois dias, né? Eu venho atualizando vocês. Tá bom? Então, vou lá. Talvez eu consiga encaixar alguma coisa aí lá da casa do pai. Aí eu coloco pra vocês verem. Tá bom? Olha, gente. Eu tive que descer, né? Aqui no... Daí eu desci aqui pra mostrar pra vocês as flores da mami. A mami tá empolgada, gente, com as flores. Ó, o rabo de macaco. Ela foi quebrando ele, ó. Foi podando e colocando. E ele vai embrotando, né? E tá quase cheio dela. O meu, eu tenho que podar. Só que aí, né? Ele só tem três dessa. Aí eu fiquei com medo dele melar. Falei, não, mãe. Não vou cortar ele, não. A hora que começar a esquentar, aí eu podo, né? E olha, tá bem bonito. Só que ele não pega tanto sol que nem o meu. O meu lá em casa, ele até é meio amareladinho, né? E aqui tem uma primavera que a minha mãe falou que ia deixar ela subir lá em cima do mercado. Ai, gente, derrubei o celular na minha cara. Olha só. A mãe até passou um... Uma linha aqui pra colocar em cima da casa. Mas elas que acham que vai podar. Porque ela tem medo, né? De virar uma árvore muito gigante. E depois não conseguir, né? É, podar. Olha que linda. Aí tem um monte de coisinha por aí, por aqui, ó. Tem um galho que ela tem que podar. Olha aquelas babózinhas da mãe, como que tá linda. O vaso sanitário de mamãe. Esse aqui eles iam colocar aqui no mercado. Daí quebrou, ó. E eles iam jogar no lixo. Aí a mãe botou esse treco aqui e plantou flor aqui dentro. Eu tinha lá no sítio um vaso sanitário. Eu plantava também nele, suculenta. Ó, não sei o nome mais de nada. Aqui tem uma rosa do deserto. Aqui, ó, já tem uma rosa do deserto. A mãe nem deve ter visto que tem botãozinho. Senão ela já tinha me contado já. Flor de outubro, ó. Ou de maio. É, tá quase outubro, né? Esqueci aqui de outubro. As da mãe ficam na sombra. Então não dá pra ver, assim, muito a definição, sabe? Da folhinha. Uma folhagem. Espada de São Jorge. Isso aqui, gente, eles chamam de sorvetão. Olha que lindo. Ele veio, ele... Era só pra ele ficar assim, né? Aí ele veio, porque ficou plantado muito perto do muro. Ele veio meio que pendendo pra frente. Daí os galhos mais grossos, ó. A mãe teve que amarrar. E daí ele... É uma moita bem grande, ó. Bem bonito, né? Aqui tem uns... Uns cactos. Aqui tem uma flor artificial. Que o meu tio que plantou, porque disse que tava murcha. Tem espadinha ali. Aí aqui tem uns banquinhos. Aqui tem mais sorvetão. Eu levei uma muda lá em casa. Só que tá difícil de ir pra frente. Gente, tá devagar lá a minha muda, né? Mas eles demoram pra pegar. Mas quando pega... Aqui, gente, tem uma plantinha, ó. Ela nasce a folha, ó. A folha. Deixa eu segurar o celular, senão vai cair na... Vai cair na minha cara de novo, gente. Pera aí. Ó. Nasce a folha. E ela faz esse pinguinho aqui. Tá vendo? Desse pinguinho, gente, ó. Esse pozinho. Vem fazendo aqui, ó. E nasce esses... Jarrinhos aqui, ó. E daí ele tem uma tampinha aqui em cima. Olha que coisa mais linda. Deixa eu virar assim pra ver se dá pra ver inteiro, ó. Tá vendo que lindo? Ó. Ele é preso aqui, ó. Aquele cipozinho lá, ó. Não está grudado nele. Aí ele tem uma tampinha. A mãe vai fazer uma muda desse aqui pra mim. Só que lá em casa é tão seco, eu não sei se ele vai dar certo. Depois, ó. Os primeiros vai morrendo, vai murchando. Aí quebra aqui. Fica só a folhinha, ó. Igual esse aqui. E aí os de cima vai fazendo esses... Esses jarrinhos assim. É bonitinho, né? Olha, esse aqui tá bem pequenininho, ó. Legal, né? Aí aqui tem bastante flor. As minhas orquídeas ficavam aqui. E aí a mãe plantou ali, gente, do céu. O folhagem, que a mãe gosta de folhagem, né? Aí virou essa muvuca ali, ó. Mas é bom que fica fresquinho aqui. Aqui é dendobro, né? Olho de boneca. E ontem eu falei com a mãe. Falei, mãe, meu dendobro tá dando flor. Ela, ai, o meu não tem nenhum botão. E olha aqui, ó. Ela que não viu. Que já tá saindo os botão. Só que esse aqui dela, ele pega pouco... Pouca claridade, né? Ó. Porque eles fizeram o mercado aqui. Tá vendo, gente? Ó. E aí pega só o aqui das onze. É umas duas. Depois não pega mais. E antes pegava direto. E a orquídea diminuiu ali um pouquinho, né? A... O sol, ela já não... Como tu diz, já não... É... Produz mais. Essas aqui, principalmente, elas gostam muito de sol. Daí o que que acontece? Elas começam a soltar mais mudas, né? Do que produzir flores. Também tem umas. Então, é quase uma floresta aqui. Ó. Aqui, gente, no caso, naquela escadinha ali, a porta da sala do pai. De lá pra cá, já é a casa da minha irmã. Ó. Essa aqui é a casa da minha irmã. E aí tem a floresta aqui, né? Tem a florestinha aqui. Porque daí a mãe vai colocando coisas quanto é lugar. No começo, minha irmã não gostava. Ficava braba. E aí, agora ela já quer escolher o que vaso que vai ficar aqui em cima. É desse jeito. Isso aqui é aquela tal de zamiocuca. Uma coisa assim, né? Aqui tem o liriozinho. E a mãe tem a mão boa pra essas plantas aqui. Ela até falou que ela é em casa um dia desses me ajudar. E eu falei pra ela, assim, que... Era pelo outro dia que eu tava gripada. Cês lembra? E aí ela tem que ir lá em casa me ajudar. Porque eu sozinha não tenho muito ânimo, não, gente. Essas plantas de terra, eu não gosto muito. E essa bonita aqui é uma jiboia. Ó como que tá cheinha. Deixa eu vir pra cá, porque tá pegando a luz do fundo lá. Olha como que ela tá cheinha. Cheinha mesmo. Porque daí, ela é assim. Pra ela aumentar... É... Aqui, ó. Nesses lugarzinhos, ela vai saindo como se fosse umas raizinhas, né? E a gente tem que colocar na terra de novo. E ela vai brotando. Só que já tá bem cheinha mesmo. Agora o certo é deixar ela descer, ó. Tem essa. Da folha mais gordinha. E tem essa da folhinha pequenininha. Olha que lindo. Eu tenho que comprar uns vasos, porque o meu... Meu cunhado, ele pediu uma muda, sabe? Mas eu falo, não, fala pra ele comprar que eu já planto e já... Já dou pegada pra ele já. Aqui tem os antúrios. Acho que o da mãe, ela tem um... Ó, esse aqui é branco. Deixa eu vir pro lado de cá. Acho que é branco e vermelho. Acho que tem mais um que a mãe tem, ó. Esse aqui tem três. Ó, o vermelho também tá dando florzinha. Ó, tem uns... Ai, esqueci o nome. Esqueci o nome da planta. Ó, a gaiola do hamster. Tudo vira... É... É... Vaso. Pra quem planta flores, né? Olha, bem cheinho. Aqui temos uma florzinha. Ela até perguntou pra mim. Hoje você não quer uma muda do cravinho pra você? Não, deixa eu vir pra cá que pega os dois. Aí eu falei, ai, mãe, será que ele não é muito sensível? Lá em casa é tão quente. Ela falou assim, ai, eu acho que não. Deixa eu ponhar a mão. Ela falou assim, eu acho que não. Porque ele fica aí, ó, abandonado. E deu bom, né? Porque é uma florzinha mais simplesinha, né? Isso aqui, gente, tem um espinho. Olha aqui. Aqui, aqui, ó. Eu já me espetei aqui várias vezes. Várias vezes já levei umas cutucadinhas aqui desse. Aqui em cima tem outras. Deixa eu entrar ali dentro pra ver se tem mais alguma coisa interessante pra vocês verem. Ó, fica fresquinho aqui nesses lugares, né? Aqui também tem jiboia, ó. Essa aqui... Eu esqueci o nome. Aqui. Eu mostrei, acho, pra vocês esse dia que a minha tava florida, ó. A da mãe tá dando florzinha agora. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu pôr a mão atrás. Ai, gente, não dá. Ai. Tô perdida, nem eu tô vendo. Deixa eu puxar ela pra cá, ó. Linda, né? Essa aqui é a orquídea. Essa aqui também é a orquídea da mãe. Tá linda. Eu vou ter que plantar ela no vaso grande, que ela tá ficando murcha, sabe? Tá ressecando. E a gente faz uns buracos embaixo dessa aqui, porque essa aqui é uma estenhópia, né? A estenhópia, ela solta o pendão dela pra baixo, daí ela passa ali pelo buraco, ele sai aquele pendão e forma o cacho embaixo. Estenhópia, né? Aqui tem uma falenópsis que eu plantei pra mãe, porque tava feia, coitadinha. Ela tinha saído raiz e a mãe foi e enterrou aqui. Falei, mãe do céu, essas plantas não podem enterrar o verdinho que elas morrem. Aí eu ergui ela pra cima de novo e ela ainda tá pegando novamente. Samambaia. Crespa, né? Essa aqui, acho que de metro a mãe, acho que nem tem mais. Essa aqui é uma planta que era da minha avó, a avó do André, né? Aquela que faleceu. Esses dias, né? Acho que tá com uns dois meses. E aí, como eu tenho um desse lá em casa e essa aqui tava tão feia, eu falei, mãe, deixa aí pra senhora cuidar dela, porque eu tô com medo dela não aguentar, não, porque tava bem feinha, né? E aí, a mãe só apoiou ela aqui, ó, a bichona tá aqui, tá? Ó, que esfolhadinha bonita. Essa venca aqui também é da avó, ela em casa venta muito. Venta demais e... E não tem... o lugar não tem umidade aqui, ó, do jeito que tá aqui, ele já... Nossa, é as feras, gente, não liga, não. Aqui, do jeito que tá, ele já fica bem úmido, né? E... e lá em casa não. Lá em casa venta e seca. Eu fui brigar com os cachorros, até falei, Dora, fica quieta. Tô até pensando na Dora. Essa aqui, gente, é uma violeta. Essa violeta aqui era da minha sogra. Eu até tenho que quebrar, porque a violetinha a gente quebra lá o pezinho dela, né? E faz novas mudas. Eu vou falar pra mãe fazer pra mim. Que essa aqui era da minha sogra. Olha, ó, aquele coraçãozinho, tem mini lírio. Essa aqui a mãe fez esses dias, mas é só... é 11 horas. Não deu certo, 11 horas gosta de sol, né, gente? Lá nem dá pra mostrar, porque não dá pra chegar perto. Ai, 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 essa aqui é uma samabaia crespa também, ó. Tem algumas suculentas penduradas. Esse aqui, gente, também era da avó, coraçãozinho, olha que gracinho. Deixa eu pôr aqui nesses pequenininhos. E aí a mãe torceu, ele também na latinha, né, pra essas... Pé de folhinha dá mais muda. E depois que ele pegar, eu falei pra ela, eu levo daí. Mas enquanto não pegar, eu tenho medo de levar e, né, acabar morrendo. Porque eu fui buscar essas plantas, acho que depois de uns 20 dias. E aí ela já tava, assim, meia feiona, sabe, bem ressecada já. Eles estavam molhando, mas muito pouco. O dia que eu fui lá mesmo, eles, tipo assim, jogaram uma aguinha lá, assim, e... E só, sabe? Daí não segura, né? Olha, brotou o catacetum da mãe e ela enterrou também, gente. Mas não adianta falar, não. Vocês sabem que quando a pessoa quer plantar daquele jeito, a gente fala, não dá certo. Aí vocês já sabem, né? Então eu falo pra ela, mas... Ela plantou até a vanda dela na terra, mas tudo bem, né? Eu já tinha até avisado. Se ela acha que vai dar certo, né? Não posso falar nada. Essa aqui eu acho que é uma abraçávula. Cadê a Nanda pra me ajudar? Ai. Uma brácia, uma abraçávula. Tem uma diferença delas, mas eu não sei, ó. Ela dá uma folhinha compridinha. Tá vendo? Bem compridinha, ó. E aí saiu flor. Mas faz bastante tempo que ela tá aqui, viu, gente? Ó, tanto que ela tá bem raizadinha, ó. Tá bem bonitinha. Tem uns dendobros aqui. Tem muita flor. Assim, muita qualidade de flor aqui na mãe. Só que eu não consigo mostrar direito pra vocês. Porque é uma coisa em cima da outra, gente. Ó, o chão. Essa calçada aqui foi minha mãe que fez, vocês acreditam? Ela fez esses dias. Ela mexe com essas coisas. Aquelas partes da calçada lá, ó. Ela que fez. E aí, aqui, ó. Era pedrinha igual é aqui. Só que os cachorrinhos fazem muito cocô aqui. E a minha irmã sempre gosta de estar barrendo. E era difícil de achar, né, na... Nas... Como é que fala? Aqui no meio das pedrinhas, né? Daí lá vai minha mãe e fez esse pedação aqui, ó. Isso que ela é cheia de dor nas costas, tudo. E ela deu um jeito e fez esse pedaço aqui. Daí agora é só varrer e juntar pra jogar fora, né? Aqui tem mais uma asa miocuco, ó, que tá bonitona também. Essa aqui tá... Ó, quanto mais na sombra fica, mais verde claro faz a folhinha, né? Só que essas aqui, elas não são de dar flor. E as orquídeas que dão flores e ficam aí escondidas, elas não produzem daí, né? Por quê? Porque estão, né? É... Tá faltando só o necessário. E esse aqui é o Jack Cagão. Você aqui... Ah, meu Deus, que coisa mais fofa. Olha só, gente, que gibido. Olha só que cachorro mais gibido esse aqui. E essa lambona aqui é a Bibi. Não, a Bibi não, gente. Ô, meu Deus, essa aqui é a Sofia, a Bibizinha. Corre, 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 corre. A Bibizinha morreu. Essa aqui é a Sofia. Ó, ó. Corre, corre, vai, vai. Liza, vem cá, Liza, vem. E a Liza não vai vir, não, gente. Olha a coceira. E dá banho, faz um monte de coisa. E esses cachorros não ficam bonitos. Porque esses cachorros são muito feios, gente. Eles são muito feios aqui, esses cachorrinhos. Por quê? Porque são tudo lambão, olha só. Tudo lambão, esses cachorrinhos. Ô, Liza. Gente, vocês não se assustam, não. Vem cá, preta. Vem cá. Ela não tá enxergando mais, gente. E, ó. Tá horrorosa. Por quê? Porque foi a mãe que tosou ela. Olha aqui, Liza. Ela é muito brava, gente. Pra ir no pet shop, dá um trabalho que a menina até chama ela de nome feio. Quando ela vem buscar, ela já fala. Você tá carma hoje? Fala o nome feio pra ela. E aí, depois, vocês lembram? Quem acompanha o canal vai lembrar que eu contei pra vocês que ela furou o olho. Deu bicheira no olho dela. Vem cá, filha. Vem. Teve que fazer cirurgia. Aqui, ó. Vem. Vem, vem. É que ela não enxerga, né? Teve que fazer cirurgia no olhinho dela. Ficou bem assim, né? Vocês viram? Eu chorei um tempão aí. Fiquei, acho que uma semana sem fazer vídeo, só chorando. E aí, fez a cirurgia, né? Recuperou tudo. E tem só o buraquinho do olho. Só que, daí, agora que ela não tá enxergando, se a gente chega e coloca a mão nela e ela não vê, gente, ela assusta, ela dá cada grito. E ela tem um probleminha, assim, na coluna também, que se ela fizer muita arte, sai do lugar, sabe? E aí, eu comprei uma maquininha essa semana lá na Shopee. E aí, chegou. Falei, só falta não prestar, né, mãe? Mas ela prestou. Só que, como ela é muito brava, a gente tirou o máximo que pôde. Depois, agora, a mãe vai dar outra pegada pra ver se arruma essas orelhonas aqui, né, orelhuda? E pra ver se vai ficando bonita. Porque aqui, perto da boquinha e do outro olho que a gente queria cortar, ó, nem conseguiu. Por quê? Porque ela é muito braba. Ela morde. Tem que segurar, dona bonitona. Aqui, ó, os pés, que coisa mais feia que tá. Ela é muito azeda, né, Elisa? E as duas brigavam, gente, de rolar pro chão. Aí, todo mundo se coçando. É falta dos banhos. E as duas brigavam, gente, de rolar pro chão. Só que daí, o que que acontece? Agora ela não enxerga mais. Quando a outra passa perto dela, ela assusta. E parou o brigueiro agora, né? Porque ela que era ruim. Ó, isso aqui acho que eu não mostrei pra vocês. É uma cabeça de frade, eu acho. Gente, ó, esse espinho aqui, ó. É duro, duro, duro esses espinhos aqui, hein? Até brinquei com a mãe, se eu falei, credo? Que coisa mais esquisita. Eu não sabia que era assim, não. Eu, eles, é, me deram uma muda dessa aqui, só que não é, é, não era, sabe? Ele saiu um monte de muda, assim. E diz que esse aqui, é, o original, ele não sai muda, né? Ele fica assim, desse jeito aqui. Depois ele faz uma coroa aqui em cima e tal, né? O meu não era de verdade, não, gente. Ele deu um monte de mudinha. Era outro tipo de cacto. Ui, ó, eu caindo aqui, meu Deus. Gente, então eu só vim mostrar pra vocês aqui as flores de mamãe, tá bom? E aí depois, ou outro dia, quem sabe, né? Se sair mais algumas flores aqui, eu venho mostrar pra vocês. Essa aqui é uma orquídea. Olha a altura que ela dá. Se eu esticar a mão, eu não alcanço ali. Mas tem como eu sou muito alta mesmo. Mas ela, ó, esse galho aqui, ó, vai lá em cima, gente. É incrível o tamanho dessa orquídea aqui, ó. Ela vai lá pra fora. E não tem explicação. Porque dessa mesma que a mãe tem, a mesma que eu ganhei, tá plantado num potinho bem pequenininho. Não tem nem como trocar por causa disso. Ela entocerou e cresce de um jeito. Não, mãe, não mexe, não. Não mexe, não. Quero que ela pular pra fora. Daí a gente dá um jeitinho nela, né? Ah, e agora deixa eu voltar lá pra dentro, que eu vou passar um paninho ali pra ficar limpo, né? A casinha deles, que a mãe tá trabalhando hoje, minha irmã também. Daí a hora que chegar tá mais arrumadinho. Mas eu pensei, vou mostrar as flores pras meninas. Pra elas verem as lindezas aqui, né? E é bonito. Aqui nessa parte é fresquinho. Tanto que o pai fica sentadinho ali, ó. E nessa época, assim, de calor, ele pega e vem pra essa outra cadeira aqui. Já porque aqui é mais fresco do que no corredor. Se bem, né? Que depois que fez o mercado aqui, não pega tanto sol mais, né? Olha aí, gente. Que graça, né? Vamos pra dentro? Vamos? Tem que bater o pé pra ela ir achando a gente agora. Ela já deve ter uns 11 anos. Ela não tá tão velhinha, mas acho que judiou muito dela, assim, né? A questão do olhinho dela. O importante é que a galera tá bem. Né, Liza? Vamos pra dentro? Vem. Vem, Liza. Vem. Olha a orelha. Vem, filha. Vem. Vamos pra dentro. Vamos lá dormir. O pai tá dormindo. Ela não pode ir ao pai pra cama, que ela corre lá. Vamos? Vem. Vamos. Ó, vai bater no pé. Ela vem, filha. Vamos dormir? Vamos, pai? Tá dormindo? Vamos? Vamos? Ai, gente. Eu vou dar um jeito aqui. Mais tarde a gente se fala. Bom dia, gente. Outro dia por aqui. Quinta-feira. Agora são 11 horas da manhã. E eu vim mostrar pra vocês como que está o meu trabalho. Eu ainda não terminei esse jogo. Ontem vocês viram que eu fui lá na casa do meu pai. Demorei lá. A gente cheguei. Já era mais sete e pouco. Porque daí eles foram lá. Trocar a sonda do pai. Eu esperei a mãe sair do trabalho. Busquei ela. Esperei lá dar banho no pai. Depois que eu subi. Que o pai tá dando umas tonturas, né? Ele ainda não tá se alimentando direito, né? E aí, ontem eu só fiz, né? As coisinhas ali do meu projeto. Projeto novo. Que vocês vão ver na segunda. E aqui, ó. Eu terminei a... O porta-papel hoje de manhã. Tá? Falta todos os arremates. Inclusive, das florzinhas que eu deixei pra fazer por último. E já fiz também aqui, ó. As cordinhas de pôr. Opa. As cordinhas de pôr. Porque esse aqui vai cordinha. Aí, esse aqui eu já... Tá dando certo aqui. Já vou fazer a sequência, ó. E aqui embaixo, gente, está... O pé do vaso que eu também terminei hoje. Que tava... A parte azul de todos estava sem fazer, né? Então, eu tô fazendo a parte azul aqui hoje. Vai ficar caído pra lá. Mas é por causa da minha bolsa. Ó. Tá vendo? Tá assim. Então, esse aqui já tá terminado. Esse falta terminar. E as carreiras daquele lá. Ontem, lá no pai, eu levei um tapetinho, né? Falei pra vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Mas também não fiz muito, não. Viu, gente? Foi meio... Corridão, assim. Dei uns peguinhas só, mas, ó. Nem... Nem fiz, assim, muita coisa, não. Esse aqui é um marrom claro. E esse aqui é um marrom... Só que não é um marrom café. É um marrom bonito também. Mas ele é mais claro. Aí, eu fiz só esse aqui lá ontem. Né? Já... Já parei. E daí, a hora que eu tiver um tempo, eu faço esse aqui. Mas, por enquanto, o foco aí é das encomendas, né? Só que agora eu vou parar, porque já é 11 horas da manhã. E eu vou fazer pão e dar uma arrumada aqui na casa. Aí, depois eu volto de novo pra cá. Pra terminar ele. Falta bem pouquinho, né? E os arremates. Aquele lá é a carreira super rápida pra fazer, né? Que é só assim, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem o pezinho do vaso, ó. É só, né? Uma carreira agora e três carreiras de leque. Que a última nem é leque, é biquinho mesmo, ó. Então, ele é bem facinho de fazer. Bem rapidinho. E a... Parece que a gente não vai enviar hoje. Vai enviar acho que na terça, se eu não me engano. Mas eu já quero deixar tudo feitinho, arrematadinho hoje ainda. Pra... Se eu for descer, né? Eu passo na Bia, já deixo lá. Se ela for fazer algum vídeo, alguma coisa, já tá lá na casa dela, né? Então, é isso, gente. Vou fazer aqui o meu serviço. Vou fazer um pãozinho. E depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Três horas da tarde. Pãozinho feito. Ó, ficou bonito meu pãozinho cilindrado, né? Ele fica mais bonito. Não fiz muito grande, porque eu inventei de fazer rosca doce. Ó, gente. Eu, né? Depois daquela hora eu comecei a fazer as coisas, eu já não parei mais. Aí eu inventei de fazer pão. Já era pra fazer, só que eu inventei de fazer duas rosca. Porque faz tempo que eu não faço, né? E... E aí eu fiz até os pão menor, pra eu poder levar um pão desse aqui lá pro pai. Que daí minha irmã ligou. O pai tava com virose de, tipo, vômito, né? E aí, o que que aconteceu com o papai? Ai, tadinho. Ele tá com... Começou um pouco de diarreia agora, né? Minha irmã tá de folga hoje. Aí eu falei pra ela, olha, não posso descer agora. Mas depois eu desço aí, ficar um pouquinho com vocês. Conversar, né, gente? Dar um apoio, porque ela tá da trabalho a semana inteira. Tem um dia de folga na semana. E tem também direito a finais de semana a uma folga mensal, né? Só que daí ela fica sozinha lá, né? Falei, daqui a pouco eu desço. Só que daí tá fazendo pão, como é que faz, né? Ah, já fiz bagunça. Aí esse aqui eu vou levar lá pra eles. Esse pão aqui e um pão daquele grande. Só que não posso pôr muito, porque senão vai cair tudo para fora. Daí o deles eu vou passar só assim. Vou colocar um pouquinho aqui na beirada. E daí escorre ali na beiradinha, né? Mas não vou poder pôr muito, porque senão a hora que eu for descer no carro, tá quente ainda. Não vai dar muito certo. Daí o deles eu vou colocar mais coco. E essa aqui, gente, que é... Que vai ficar aqui em casa, né? Eu vou... Eu vou só derramar ela toda ali. Eu ia até fazer uns furos. Acho que até vou fazer uns furinhos. Porque daí entra mais ali, né? Ó, tem goiabada. As roscas doces tem goiabada. E daí essa aqui vai ficar quietinha aqui em casa mesmo. Se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado numa forma assim também. Por mais que cresce, né? Não fica assim, né? Aí eu vou... Aí eu vou... Levar uma pra... Para eles. E... A outra fica aqui em casa. Agora com o meu esposo, né? Trabalhando fora. Aí ele... Chega em casa às vezes. Tem vezes que ele chega tão tarde, gente. Que ele não tem coragem nem de jantar. Aí eu falo, não, tem que comer. Aí eu obrigo ele a comer alguma coisa, né? Só que daí... Tendo assim essas coisas diferentes. O dia que ele venda mesmo que ele não vai jantar. Pelo menos tem alguma coisa de... De mais sustância. No caso é o pão, né? Ele gosta bastante de pão. Pão com réu, mas ele gosta. Daí pelo menos tem, né? Aqui nesse creme, gente. Eu só coloquei aqui... É... Um leite de coco. Eu não sou acostumada a comprar. Mas esses tempos eu comprei. Aí eu olhei na internet ali. E dá pra fazer, né? Só que daí eu fiz quente. A receita era frio. Ó, lá vem as formigas. A receita era fria, tá? Era leite de coco. Três colheres de leite de coco. Um pouco de leite condensado. A essência, né? Ali da baunilha. E... E só. E daí colocava aquela caldinha fina por cima. Eu coloquei as mesmas coisas. Só que eu coloquei em quantidade maior, né? Porque... É assim que a gente gosta. E aí eu... Eu... Vou colocar aqui. Eu... Levei no fogo. Só que daí como... Coloquei... Ai, coloquei uma colher de margarina também. Aí como engrossou ali tudo de uma vez, né? Aí ficou bem... Bem creminho. Só que só ferveu. A hora que eu vi que engrossou, eu já desliguei. Porque eu não queria assim... Né? Muito, muito... Muito grossa, assim, não. Até porque nem precisava, né? Que a gente quer mais que fique aqui úmido, né? Do que fique uma cobertura, assim, muito seca, né? Deixa eu limpar com esse pano aqui mesmo. Que, ó, as formigas. Gente, tá tendo tanta formiga aqui. Tanta formiga. Na cozinha é ruim, né? Mas eu vou ter que passar um veneninho no chão. Porque tá feia a coisa, viu? Olha que bonitonas que elas ficaram, né? O jogo eu não acabei ainda, tá, gente? Não terminei ainda. Porque daí eu peguei limpando aqui. Aí agora enquanto assava, né? A última fornada que era essas aqui. Eu fui tomar banho e me arrumar. Aí tô fazendo aqui a cobertura. E já vou descer. Vou colocar esse aqui em uma forma maior. Embaixo, assim, né? Pra não derramar no carro. E também tá quente, né? Aí fica certinho lá. Aí agora eu vou descer. Mas não vou direto na casa do meu pai. Eu tenho que pegar um remédio da mãe. Um remédio do pai na farmácia mesmo. E eu vou lá conversar com o enfermeiro. Porque a sonda do pai que foi passada ontem. Acho que tava com algum probleminha, sabe? Ela tá vazando do lado do canal. Então eu vou descer lá pra conversar com ele pessoalmente. Porque hoje eu mandei mensagem, né? Ele foi bem educado. Foi tudo. Mas daí eu vou passar lá. Que é meio perto, né? Pra não ter que ficar só mandando mensagem, né? Porque geralmente é gente que vai lá. E ontem ele foi. Então não, quando precisar é só vocês falar. Só que tem hora que a gente fica meio sem graça, né? Aí eu prefiro ir lá no departamento de saúde conversar com ele pessoalmente. Eu tenho certeza que ele vai acabar subindo lá. Se ele estiver disponível, né? Aí pelo menos eu explico bem certinho. Mas então tá, gente. Eu vou descer lá. E se tudo der certo, mais a tarde a gente conversa, tá bom? Tchau. 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 Tchau.